Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Eco Solidariedade. Neste programa, continuamos a falar sobre um tema importantíssimo, a destinação adequada dos resíduos. Vamos mostrar como separar adequadamente os materiais que você descarta e como fazer uma composteira, na sua casa, no seu condomínio ou até no seu trabalho. Você vai ver como é simples transformar resíduos orgânicos em adubo. Aliás, eu tenho uma informação bem legal para te inspirar. É possível reduzir pela metade a quantidade de lixo que a gente manda para aterros ou até mesmo para lixões que não têm tratamento adequado, adotando essas práticas. Quando a gente se conscientiza e assume a nossa responsabilidade, a gente pode ajudar e muito as nossas cidades e o ambiente como um todo. Viver em harmonia com a natureza e preservar nossos recursos naturais é a busca diária de Edith, uma das fundadoras do Instituto Inhandeci, organização que promove ações de educação para a sustentabilidade. Tanto em casa como no local onde trabalha, ela mostra pelos próprios exemplos o que é ser Eco Solidária. Ela separa cada resíduo doméstico em coletores específicos para que o máximo de materiais possa ser reaproveitado. A orientação sempre é a gente prestar atenção em todos os resíduos. O que pode ser compostado e a gente vai para a composteira. E o que pode ser compostado? Então, as cascas e legumes, restos de legumes, verduras, pote de café, o próprio coadorzinho de café que é de papel, saquinho de chá, também guardanapo que se usa. Então, todas essas coisas são super rápidas de ser compostadas. Aí tem uma outra parte que vai para a reciclagem, que ela também se divide. Essa parte da reciclagem, papel, plástico, que vai mais na reciclagem. E aí tem também os vidros que devem ser separados, organizados. Muitas vezes as pessoas quebram o vidro e colocam desse jeito e despacham como se... Isso é um cuidado com o catador. É muito importante esse cuidado porque tem pessoas trabalhando com isso e é muito perigoso. Então, organizar, colocar dentro de uma caixinha ou dentro de um frasco para que realmente possa ser destinado ou destino correto. Uma informação importante, isopor não é reciclável e não deve ser misturado a esse tipo de material. Atenção maior ainda deve ser dada aos resíduos especiais. Por exemplo, as pilhas, a bateria de celulares, a questão dos medicamentos, né? Que é uma quantidade imensa de medicamento que às vezes você compra, utiliza uma parte e fica ali. Então, isso é tóxico, né? Fica ali, super tóxico e vai fazer um mal terrível. Não só ao solo, né? Mas a água. Precisa separar de uma forma... Organize uma caixinha onde você guarda isso e aí buscar realmente os lugares que podem ser enviados de uma forma correta. E o que vai para o lixo mesmo? O que é lixo de verdade? Papel higiênico, que é o básico. Fraldas, né? Que é um... A gente não sabe o que faz. Absorvente, né? Que é uma... Realmente é um espaço de muita poluição. Certo. Doação. As pessoas normalmente costumam... Ah, não serve mais para mim. Eu coloco tudo junto, né? Do lixo e mando. Como se eles fossem se separar sozinha, a roupa saia andando e dizer Opa, achei um dono, né? Então, assim... Quando você tem algo que você quer, né? Não serve mais. Eu não quero mais. Não preciso mais. Deixa separado. Tem tantas instituições que aceitam doações. Tanto para criando... Para todas as idades, né? Não todo, né? Não põe junto com as outras coisas. E também uma coisa importante, assim, prestar atenção na colheita desses materiais que a própria prefeitura faz. Poder público. Então, quais são os dias que passam na tua casa? Porque daí passa também, às vezes, os animais, os cachorros que abrem, esse material. Sempre colocar no horário certo, no dia certo. Perfeito. Na casa onde a Edith trabalha, foi organizado um espaço para que todos pudessem depositar os resíduos especiais. Se você tem uma caixinha em casa e todo mundo sabe, está identificado que ali é o local especial para aquilo, então você acaba tendo um montante para poder levar periodicamente para um local adequado. No caso, supermercados, alguns recebem óleos vegetais, as pilhas e as baterias, lâmpadas também. Quando faz em coletivo, se você pega no seu prédio, como a gente falou no bairro, e no trabalho, e daí você acaba colocando uma pessoa para levar isso a cada três meses, seis meses. O óleo vegetal, é importante que ele seja armazenado em garrafa plástica. E se você não tem um local específico para levar, fecha bem direitinho e coloca dentro dos recicláveis. Porque os catadores, eles acabam, dentro do centro de triagem, eles vendem esse óleo. Então, pode ser colocado ali, se bem é condicionado. Um dos grandes problemas ambientais é que um litro de óleo equivale a uns 10 milhões de metros cúbicos de água poluída. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Este condomínio em Curitiba, com 560 apartamentos, gera quase 90 toneladas de resíduos por mês. Mas, cada tipo de material tem um coletor específico. Eu faço parte deste trabalho de formiguinha para conscientizar os moradores que é importante a separação, tanto para a natureza quanto para o próprio ensinamento e amadurecimento das nossas crianças. Que eles vão colher aquilo que nós vamos plantar, né? Então, e é fácil você separar, é só você querer. O condomínio contrata empresas terceirizadas para fazer a coleta de cada tipo de resíduo doméstico. Financeiramente, também foi muito bom para o condomínio. A gente teve uma economia também em questão dos sacos, dos resíduos, né? Para fazer essa coleta, em questão da coleta mesmo em si. Foi muito bom para o condomínio, porque a gente começou a separar, a fazer a separação correta, adequada, a conscientizar os moradores que essa coleta era importante, né? Que pessoas mexem com esses resíduos, né? E que a gente tinha que se preocupar com essa questão dos hospitalares, dos resíduos perigosos, né? As pessoas viram que separando direitinho não dava cheiro. As pessoas jogavam o óleo no meio da... dentro do saco de orgânico e daí faziam aquela lambança. Depois o pessoal começou a separar bonitinho dentro da garrafa, colocar no local adequado. Então, foi muito legal, foi bem positivo, assim. Além de separar adequadamente os resíduos, podemos ajudar ainda mais nosso ambiente, com a compostagem de materiais orgânicos. A maior quantidade de resíduo que a gente tem no aterro sanitário também é de origem orgânica, né? Já misturado com vários outros tipos de resíduo, que faz com que aquilo ali a gente não possa aproveitar de forma nenhuma. Transformar resíduos orgânicos em adubo é simples e pode ser feito até num apartamento, usando-se três caixas ou baldes plásticos empilháveis. As duas caixas superiores devem ter pequenos furos no fundo, para que o líquido resultante da decomposição fique armazenado na última caixa. A gente começa separando os resíduos orgânicos, os restos de casca, de fruta, de verdura, de legume, guardanapo usado, papel toalha, sachê de chá, borra de café. Coloca tudo num baldinho, vai colocar sem a sacolinha, porque daqui já vai direto para a composteira. O resíduo orgânico deve ser intercalado com bastante folha seca e deve se mexer bem para entrar ar. Depois é só cobrir. Quando essa parte de cima estiver cheia, a gente vai passar ela para o meio e essa daqui, a segunda que agora está no meio, vai para cima. Daí eu vou encher a de cima e assim sucessivamente. quando de novo essa de cima encher, vai passar para o meio e quando eu for usar do meio, eu já levo para a horta, já distribuo nos vasos ou já dou esse composto. O líquido acumulado na última caixa é um excelente biofertilizante. É só diluir uma parte dele em dez de água e regar as plantas. Essa mesma estrutura do minhocário poderia ser feita com materiais recicláveis, com esses baldes que se acham em padaria, panificadora, que alguns lugares até doam. Para acelerar o processo, deve-se colocar minhocas nas caixas. Uma das espécies mais indicadas é a californiana. Alimentos de origem animal ou muito ácidos devem ser evitados. Muito limão, muita laranja, não pode ir para não tornar muito ácido esse ambiente para as minhocas. Cebola, alho, tudo que for muito forte, assim, em excesso, não é bom para a composteira. Aqui do lado está a minha cozinha, a mesa onde a gente come. Então, vocês veem que não tem nenhum bichinho também. Se a gente faz a compostagem de forma equilibrada, não tem nenhum cheiro, não tem nenhum bichinho. Para quem tem quintal ou jardim, compostar é ainda mais fácil. Pode ser um espaço pequeno. Esse aqui, por exemplo, já é um espaço médio. Dá para compostar bastante coisa. Porque daí, depois que a gente traz da cozinha, aqui corta bem, né? Corta bem cortado todos os resíduos. A gente vai colocar no espaço aqui. Depois, qual que é o processo? É simplesmente a gente fechar, cobrir. Especialmente com folhas secas, com matéria orgânica seca. Então, na próxima vez, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouquinho adiante daquele lugar que eu fiz e vou colocar. Vou utilizar na horta, que é um espaço maior, e ela vai continuar esse processo. 30 dias, 40 dias, já é o suficiente. Você pode pegar e já utilizar no espaço maior. Nos vasos menores, eu gosto de deixar um pouco mais, 40, 50, até 60 dias. O pó de café pode ser colocado diretamente na composteira ou ser dissolvido em água para regar plantas, já que também é um ótimo fertilizante. A folhagem seca pode vir da limpeza do próprio quintal, de jardins ou praças próximas. Até grama cortada serve. É só deixar secar e guardar. Bom, eu adoro, eu recomendo demais, especialmente fazer isso com as crianças, mostrar para a criança desde pequena, olha, vamos fazer isso, especialmente mostrar as minhocas. A minha percepção é que essa prática ou tantas outras de reconexão com a terra é justamente essa reconexão também com a espiritualidade. E com essa espiritualidade que se encanta com a vida, não só com a vida do humano, mas com a vida de todos os seres. É interessante porque essa conexão do não desperdício, que é um respeito à vida. Eu aprendi com meu pai, meu pai era agricultor e a gente podia colher 300 sacos de feijão, mas se cair um caroço no chão, ele voltava e catava, porque aquilo era importante. O não desperdício é o valorizar isso que a vida está te dando, que a criação te trouxe de presente, como dádiva. Ah, então é um cuidado para eu ter mais, mas é um cuidado dessa reverência, com essa grande criação, que dá para a gente tudo o que nós precisamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto